Quanto sinto em dizer-te E me podes desprezar Logo, logo, sei que devo deixar-te Já não posso mais sonhar Você fica tão calada Não sei mais o que fazer E te sentes por minha culpa desprezada Sei que não terei perdão Você deve compreender-me Se eu quis sonhar Foi você que teve a ideia de querer-me E isso eu quero esquecer Para que pedir carinho Que não pare mais Porque o meu destino está Tão marcado A minha vida Outra vida Um amor de verdade Te asseguro que esta noite Voltarei para quem amo Sei também Que não é hora E nem é fácil Mas perdão Te pedirei Você deve compreender-me Se eu quis sonhar Foi você que teve a ideia De querer-me E isso eu quero esquecer Ah, minha vida Outra vida Um amor de verdade Te asseguro Te asseguro Que esta noite Voltarei Para quem amo Sei também Que não é hora E nem é fácil Mas perdão Te pedirei Nós sabemos Que no instante Nosso amor Se acabou E compreendem Que o mais importante É o verdadeiro amor Você deve compreender-me Se eu quis sonhar Pois você tem a ideia De querer-me Isso eu quero esquecer Para ter perdido carinho Que não vale mais Porque o meu destino Está tão marcado Não, eu não consigo acreditar O que aconteceu É um sonho meu Nada se acabou Não, eu não consigo viver sem você Volte nem a ver Tudo em mim mudou Eu já não consigo mais viver Eu já não consigo mais viver Dentro de mim E viver assim É quase poder Venha me dizer Sorrindo que você brincou E que ainda é meu Só meu O seu amor Hoje mais um dia De tristeza Para mim passou Nem o meu olhar Nem o meu olhar Nada se alegrou Sinto-me perdido No vazio que você deixou Nada quero ser Já nem sei quem sou Eu já não consigo mais viver Dentro de mim E viver assim É quase poder Venha me dizer Sorrindo que você brincou E que ainda é meu Só meu O seu amor Eu já não consigo mais viver Dentro de mim E viver assim É quase poder Venha me dizer Sorrindo que você brincou E que ainda é meu Só meu O seu amor Ou O seu amor Eu já não consigo mais viver Sempre Talvez 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 Quantos anos já vividos, revividos, simplesmente por viver? Quantos erros cometidos tantas vezes, repetidos por nós dois? Quantas lágrimas sentidas e choradas, quase sempre as escondidas, pra nenhum dos dois saber? Quantas dúvidas deixadas no momento, pra se resolver depois? Quantas vezes nós fingimos alegria, sem o coração sorrir? Quantas vezes nós deitamos lado a lado, tão somente pra dormir? Quantas frases foram ditas, com palavras desgastadas pelo tempo, por não ter o que dizer? Quantas vezes nós dissemos, eu te amo, pra tentar sobreviver? Aparências nada mais, sustentaram nossas vidas, que apesar de mal vividas, tem ainda uma esperança de poder viver? Quem sabe, rebuscando essas mentiras, e vendo onde a verdade se escondeu? Se encontre ainda alguma chance de juntar, você, o amor e eu Quantas frases foram ditas, com palavras desgastadas pelo tempo, por não ter o que dizer? Quantas vezes nós dissemos, quantas vezes nós dissemos, eu te amo, pra tentar sobreviver? Aparências nada mais, sustentaram nossas vidas, sustentaram nossas vidas, que apesar de mal vividas, tem ainda uma esperança de poder viver? Quem sabe, rebuscando essas mentiras, e vendo onde a verdade se escondeu? Se encontre ainda alguma chance de juntar, você, o amor e eu Aparências nada mais, sustentaram nossas vidas, sustentaram nossas vidas, que apesar de mal vividas, tem ainda uma esperança de poder viver? Quem sabe, rebuscando essas mentiras, e vendo onde a verdade se escondeu? Se encontre ainda alguma chance de juntar, você, o amor e eu Aparências nada mais Aparências nada mais, sustentaram nossas vidas, que apesar de mal vividas, tem ainda uma esperança de poder viver? Já cansei de esperar O tempo, faz promessas e eu vou Ando à toa eu sei, pois me falta você Porque, todo mundo precisa de alguém E eu preciso é de você Pra comigo andar E para me entender Eu, eu preciso é de você Pra continuar E pra não me perder E pra não me perder Entenda É preciso saber Sem motivação É difícil viver A vida E eu preciso é de você Me ensinou Me ensinou a querer Me ensinou a querer Um motivo só E eu vou lhe dizer Por que Todo mundo precisa de alguém Todo mundo precisa de alguém E eu preciso é de você Pra comigo andar E para me entender Eu, eu preciso é de você Pra continuar Pra continuar E pra não me perder Eu, eu preciso é de você Porque Todo mundo precisa de alguém E eu, eu preciso é de você 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 Pra continuar E pra não me perder Eu, eu preciso é de você Eu, eu preciso é de você Eu, eu preciso é de você Pra me acompanhar E para entender Eu, eu preciso é de você